Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Hoje nasceu Jesus, o Salvador Os creus no céu Acentilar Cores do ar Vamos celebrar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Hoje nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar Brilho no ar Que festa tão linda Você vai gostar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Vem, tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estreus no céu A cintilar Cores no ar Vamos celebrar Vem, tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Vem, tá chegando o ar Vem, tá chegando o chá Pois nasceu Jesus, o Salvador Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Vem, tá chegando o ar Pois nasceu o Senhor Deus HTML Obrigado.